E o que que é que era mais? Mas é... isso da... Fala aí galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo do 7th to die. E, nesse vídeo aqui, a gente já está carregando nossas munições. Já está colocando arma... Arma não né, já estamos colocando munição de fato nas armas. Nosso machadinho aqui para pegar os corpos. Martelo para reparar. E... Sejam bem vindos a nossa horda do dia 28. E... Possivelmente... Uma... Hordinha... Delícia aí que venha... Ah... Os ferros né, eu acho né, não sei. Ah... Temos mais um... De nossos primeiros infeliz ali. Beleza. E esse vídeo aqui eu vou atirar pra caramba que eu não estou nem aí. Reparei nas armas aqui também, melhorei algumas né, as que deu né, pelo menos. Claro. As que deram né. Já começamos com o primeiro sem cabeça ali. João sem braço. Toma na fuça. Aí o dois ali com um tiro parece. E claro que começa sempre essa... Essa chuva aí né. Maravilha. Temos mais um zumbi morto ali. Deixa eu... Dar aquela reparadinha... Bacaninha aqui né. Running Shoes... Não ligo. Isso aqui também não ligo. Ahn... Opa. Beleza. Vamos atirar bastante com esse rifle aqui que a gente tem um monte de munição com esse negócio aqui. Tchau cabeça. E até agora nada dos ferros hein. Nada de ferro, nada de cop. Beleza. Vamo lá. Odeio que na cabeça ele fica bugada desse jeito. Vamo lá. 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 Depois. Aliás. Vou falar agora mesmo. Por que eu odiava o hunting rifle? Exatamente por causa disso. Eu dava um tiro e tinha que ficar recarregando essa bagaça. Tá vendo? É muito lento. Pra você fazer isso em horda né. Você precisa de várias munições. Mecânica é um par. Olha que delícia. Agora pegou. No cantinho da cabeça nós foi. Dar esses bandages aqui. Já vou enfiar os bandages ali. Beleza. Até agora sem muita novidade na nossa horda. Rifles level 2. Deixa eu ver como é que tá nosso skill aqui. Hum. É. Tá tudo no possível né. No máximo possível. No maior possível. Toma um tirão. Agora consegue bater andando né. Beleza. Deixa eu ver um negocinho aqui. A gente tem dois mil e tantos ferros. Os updates recentes né. Eles melhoraram aí. Eles melhoraram. Não né. Eles lascaram né. Dependeram do seu ponto de vista. É. A melhora dos itens né. Quase 600 aqui. Vou pegar. O reparo né. Aliás. Dos itens né. Vamos dar um tiro com a. Com essa aqui. Oh. Já. Deitou já. Opa. Temos uma melhora aqui. Interessante. Vai lá. Eu tô vindo barulho de. Passos. Ok. Obrigado pela munição. Não tô nem precisando de água. E tem alguém fazendo um break dance ali ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ó. Deixei um pouquinho de ferro. Ninguém tinha deixado na verdade né. Aqui ó. Tem bastante ferro aqui ó. Pra nossa horda. Foi um pouquinho pra lá né. Os caras fazendo break dance ali ó. Beleza. Tá geral aglomerado né. Mutmultuado aqui. Como vocês sabem né. A horda. É. Nunca mais agora né. Depois. Depois desse patch aqui. Do alpha 15. É. Opa. LED. É. Não para mais de vir zumbi né. Então. Não adiantado se ficar atirando no zumbi. Toma. Temos um miner ali que tá vazio. Não tem nada. Mais um. Opa. Que isso cara. Opa. Ó o copy aí ó. Ó o copy. Zumbi policial ó. Atira nele de longe galera. Que senão ele vai explodir. Ele vai explodir. Pegou? Peguei? Nossa. Eu não sei. Ae matei pô. É bom os copy viu. Que eles dão bastante item. Aqui ó. Militar e vest. Depois eu vou mostrar tudo esses itens pra vocês. Opa. Faleceu ali. Pegado pelo martelinho e a cola. Beleza. Eu vou dar uma paulada nesse zumbi aqui. Toma. Tem certeza que vocês queriam que eu tivesse enchendo esse cara de tiro né. Esse zumbi de tiro. Agora tá aí ó. Para os que. Estavam sedentos por tiros. Beleza. Tem uns zumbis aqui ó. Eu achei que eu tivesse ouvido um ferro hein. Mas eu acho que eu ouvi errado. Mas não tem problema. Aqui ó. Nossa. Que isso? Bicho evaporou. Que isso? O cara evaporou. O cara evaporou. O cara evaporou. Cadê o zumbi? O zumbi evaporou. Perdi meu loot. Não. Toma no cantinho da cabeça. Dá esse led pra mim aí. Essas penas. Agora eles atacando correndo. É difícil né. Todo mundo tá querendo aglomerar naquele canto ali ó. Se eu encostar aqui eles vão pra cima. É. Um foi. Opa. Eles não tinham encostado um dedo na parede. Quem acertou a parede na verdade. Primeiro hit foi eu. Opa. Claro que. Quem foi me acertar foi o. O infeliz ali né. Opa. Descendo. Elevador. Opa. Beleza. Como vocês já sabem. Eu não consigo falar muito no meio da horda né. Porque não dá pra prestar atenção em cinquenta mil coisas. E geralmente quando eu começo a falar no meio da horda. Eu fico enrolando as palavras. Fico trocando. O que eu. Vou falar né. Aí. Agora sim. Como é? Como é? A polícia é melhor você fazer isso aí. Você pega uma automática. E cento de pouco nele. Temos uma doze. Ruizinha aqui. Mas a gente pode dar uma assemble. E pega a munição. E joga a gente pra cá. Se não me engano. A gente tudo isso aqui que a gente pegou até agora né. Foi. Foi. Que a gente pegou dos zumbis né. Essa steward não me importa. Beleza. A polícia aumentando no break dance ali. Nossa. Sumiu. Desapareceu. Deu vanish. Eu peguei o negocinho. Peguei caçambola. Pior que não tá dando. Pra arrumar ali. Mas. Mas. Como é que tá embaçadão. Acho que se bobear eles vão. Eles vão vir por baixo hein. Que eu vacilei ali. Vai pra baixo. Aí ó. Ó. Tem alguns lá embaixo. Tá vendo? Caiu uns três lá embaixo. Beleza. Que isso. ZU. Futebol realmente. Esse daí é novo hein. Mas eu não tô nem aí. Beleza. Essa flechinha eu vou pegar né. Munição. After all. Cadê a minha 12. Aqui. Beleza. Dá uma reparadinha aqui. Parece que eles. Estão. Tentando ó. Chegar por aqui ó. O steampunk faleceu. Dá essas. Esses itemzinhos aí pra mim. Toma um tiro no meio do braço. Opa. Pegou. Brass. Nice. Ih perdemos um espeto ali. Opa. Esse zumbi aqui eu tenho que pegar. Toma. Nas costas. Cadê? 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 Uh. Uh. Olha a bunda. Ó. 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 Toma delícia hein. Uh. Ó. Cadê? Ó. Ó. Toma na face. Ó lá. Cadê? Opa. Isso aqui é interessante. Isso aqui ainda mais. Beleza. Não se esqueça que o cara tem escudo balístico ali né. O amigão ali do soldado. Tá chovendo o zumbi aqui. Beleza. Ó. Ó. O miner aqui ó. Parado de ter um pouquinho o corpo aí. Beleza. Calipers. Não. Brown. Não tem nem aí. Opa. Tirão. Reparadinha. Reparado. Até agora eu não ouvi nada de mais. Só vimos o... 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 Opa. Faleceu aqui. Uh. Raw Diamond. Hum. 710. Isso daí serve pra fazer uma melhoria na... na Augur, se não me engano. Beleza. Toma, toma. Perdeu o braço. E agora faleceu. Beleza. Dá esses... esses... essas munições. Beleza. Tiro nele. Eu tenho certeza que tem um zumbi lá embaixo. Tenho certeza. Mais um tiro. O cara tira a bachada. Com a arma no hip, né. Hip fire. Ele não... não... não segura a arma assim, né. Ele tira com um negócio colado no ombro. Colado no ombro não, né. Colado no... No torso, quase. Negócio meio aleatório. Toma. Dá essas agunhas aí pra mim. Acho que a gente, na verdade, já esgotou a horda. Tá vendo que tá vindo só dois zumbizinhos por vez? Acho que a gente já esgotou a horda. Ó, quer ver? Ahn... ó. Esse aí tá dando... tá no crawler. É um crawler. Que, ó. Que que eu falei que tinha zumbi aqui embaixo? Olha o tanto que tem aqui embaixo. Esgotamos a horda o caramba. É que tinha uma par de bichos bugados aqui embaixo. Calma aí que eu vou... Vamos fazer uma... uma limpa aqui. Eles alteraram o som da arma, pelo que eu estou ouvindo. Deixa eu... tá arrastando o outro ali. Pera aí. Tira da frente. Sai, 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 sai. Ó, essa é a nossa defesa aqui embaixo. Até que é útil, né? Contra o spider zumbi, ainda mais útil, né? Podem ver que eles não tão atacando, né? Tô aqui. Me li aqui. Opa, pegou. Se eu posso encostar aqui, eu posso encostar. Beleza. Olha, essa defesa aqui eu acho que é mais... É mais interessante que aquela outra que a gente tá fazendo até agora, hein? Olha só, ó. Na brincadeira aqui eu acho que a gente acabou achando... Uma defesa melhor, hein? Beleza. Só que a gente não consegue enxergar muito bem os corpos aqui embaixo, né? Mas não tem problema. Eles ficam chutando uns aos outros ali. Beleza. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora tá aqui, pera aí. Toma. Não atira no capacete que ele... O capacete é... Uh, Night Vision? Uh. Que o capacete é... Tem proteção contra tiro, obviamente, viu? Toma na face, arranca a cabeça. Faz essa aqui, ó. E errou o tiro, ó. Pegou lá atrás. Eu queria acertar, tá vendo? Tinha um zumbi lá atrás, ali, ó. Ó, tá vendo? Agora eu quis acertar ela, tá vendo? Viu? Agora eu quero acertar alguém. Oh. Podia jurar que tinha uma cabeça de uns bichos aqui embaixo. Mas ok, né? Vamos subir lá, vamos ver como é que tá com essa maçã lá em cima. Porque eu acho que já deve tá... Meio semi-complicado aqui. Aqui, ó. Beleza. Deram uma melhoradinha. Opa. Ahn... Não. Deve ter um monte de zumbi morto aqui. Ahn... Black Lightning Pants. Blá, blá, blá. Aqui, ahn... Só os tiros, só os tiros. Ó, ó, ó. Oh. Não, não. Pera aí que agora vai na dosão. Aqui, estamos aqui, né? Meio da deus. Opa, parou um aqui, ó. Tá minazinha, né? Por que não? Opa, olha o nosso wellness aí, ó. Opa, um cop aqui, ó. Pega a distância, pega a automática... A semi-automática, no caso, né? Dá um reloadzinho nela, né? Opa, ele vai explodir. Uh, nossa, olha isso. Nossa, detonou tudo. Opa, um céu voando ali, literalmente. Dá um negócio aí. Opa, tem mais um aqui. Vocês podem ver, vocês estão vendo, né? Que agora os... Os... Os zumbis policiais são uma ameaça de fato, né? Ah, e mais uma dica. Quando você for arrumar as coisas... Arruma um por um, tá vendo? Que aí você não gasta tanto... É... Tanto... Concreto, né? Beleza. Aqui. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Meleca. Só que eu acho que não tirou muita vida agora das coisas, não. Beleza. Agora tem que ficar ligado ali naquele... Beleza. Olha o estrago que esse cara fez. Nossa, olha o que ele fez ali embaixo. Beleza. Beleza. As coisas estão indo um pouquinho de mal a pior, hein? Tá, beleza. Estamos... Vivos aqui, dentro da nossa casinha aqui, ó. Salvos. Opa, morreu ali. Tem um ataque cardíaco. Opa, aqui também. Achei que ia ter um tequinho da cabeça. Que nem aqui esse daí, ó. Tomou. Chaplin. Vou colocar os nossos maravilhosos itens aqui. E depois a gente, no final, vou mostrar o loot. Vou jogar isso pra cá. Que aí fica mais fácil de eu enxergar ali, né? Opa. Vou no pescoço, tiro. Ó, deve ter um monte de zumbi lá embaixo ainda. Eu acho, né? Na verdade que deve. Toma. Goldenrod eu não ligo. E dá esse negócio pra mim aqui. É a madeira que é mais inútil, né? Eu peguei, né? Beleza. Beleza. Vamos ver aqui. Tem muito corpinho no chão. Toma um tiro. Deixa eu reparar isso aqui, ó. Tá quase decaindo o negócio ali. Beleza, que bom. Que é a perna do cara. Toma. Rapaz, o cara tá dando uma... Uma encoxada ali, ó. Toma na cabeça. Opa, já estamos no rifle level 5. Nem prestei atenção. Toma mais uma cabeça. Agora quando você mata com a arma, né? Tira... Opa, ficou de dia. Opa, military glove, legal. Beleza. Sensed. Deve ter bicho lá embaixo. Aqui, ó. Soldier e... Nossa, um Rocket Lancer. Malucão. Pra fechar o dia, hein. Pra fechar o dia. Delícia. Vamos ver aqui. Nossa, olha isso do céu. Beleza. Olha isso. No finalzinho... Oh, construction level 50. Maravilha. Vamos ver aqui. Deixa eu dropar tudo aqui, ó. Vou... Vou dropar... Vou pegar isso daqui, aliás. Eu vou colocar... Aonde? Cadê a nossa chest? Eu podia jurar que eu tinha feito uma chest de arma, né? Mas... Ah, eu fiz lá em cima, tá certo. Tá certo. Beleza. Vou jogar aqui mesmo. Não tô nem aí. Vou jogar tudo aqui. Beleza. Vamos dar um pulo lá fora. Tem porrada de zumbi aqui em cima. Não sei como... Não sei nem como que... Teve dano aqui em cima, mas beleza. É, tô com a perna quebrada, né? Claro. Tem que ficar ligeiro aqui com... Tem que ficar ligeiro aqui, né? Ah, ih! Nossa, tem um monte lá embaixo. Beleza. Aqui... Aguinha dá pra mim a água. Esse zumbi aqui não tem mais nada. Vamos ver aqui. Beleza. Quanto ferro temos? Temos bastante ferro ainda. Consideravelmente, né? Interessante. Ok. Beleza. Temos um corpo morto ali. Vamos dar uma descida lá. Vamos ver como é que está. E eu pensei que ia vir inferos ainda, hein? Na verdade, não vieram feros. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá aqui ainda, né? Eu acho, né? Nem lembro mais o que a gente tinha colocado, mas... Sei lá. Tá aí ainda. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou colocar... Ah, estávamos colocando ali, né? Ok. Ah, é. A nossa chest de armas é aqui, né? Tá. A gente não vai precisar disso. Disso. E disso. Beleza. Agora... Ah, é. Lembrei. A gente tem que descer... Para ver o estrago que está lá embaixo, né? É. Não tem muito zumbi aqui, não. Tem dois só. Toma na orelha e... Toma na força. Ah, tem mais um ali, ó. Aleatório ali. Mechanical parts, interessante. Tira esse zumbi. Toma. Apagou o zumbi. Usei o football helmet. Eu acho que a gente foi muito bem nessa ordem, hein? Conseguimos limpar ela tranquilamente. Ó. Splint. Agora custa madeira, pelo que eu estou percebendo, hein? Teve update? Não, não teve. 15.1 ainda. Mas como vocês sabem, a última vez que eu joguei o jogo foi quinta-feira, né? Beleza. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Vou deixar esse vídeo aqui... Por aqui, então. Tá? É... No próximo vídeo... Eu... Estarei aí... Dando aquelas reparos. Ainda mais, né? Na casa. Não sei. Vou ver ainda. E... Beleza. Já de antemão, né? É... Já desejo a galera aí, o pessoal aí... Um... Feliz Natal. Que... Vocês tenham boas festas, né? É... E... Que... Espero que o dia de vocês sejam bons. Esteja excelente, né? É... Não sei mais o que dizer, né? Boas festas. Boa... Parabéns aí, né? É... Mais um... Mais um ano aí, estamos... Estamos na luta aí, né? E... Sei lá. É isso aí. Bom. Deixa eu só... Para finalizar aqui... O que é isso aqui? White... White... Picked... Defense... Ah... Interessante. Tem bastante item novo aqui, né? Interessante. Só que eu estou procurando, na verdade, é isso aqui. Eu vou fazer uns 11 disso aqui. E eu vou colocar tudo aqui de novo, né? Lembrando, né? Que tem que começar pelo canto, tá? Para ele apoiar com a parede, né? Mas aquele policial zumbi lá fez um estrago aqui, hein? E beleza. Deixa eu... Primeiramente... É... Antes que eu me esqueça, né? Nossa, tem bastante arma aqui, hein? Beleza. Antes que eu me esqueça, deixa eu... Aproveitar que a gente tem um tempinho ainda. Deixa eu colocar uns itens aqui. É... Eu acho que eu... Aqui, ó. Exatamente isso. Eu nem lembrei. Fui só no chute ali mesmo. Beleza. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E isso daqui também. Entenderam porque que eu pego o machadinho? Um hitzinho ali, ó. E já era, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu jogar metade desses negócios para cá. Beleza. Esse aqui foi o loot, né? Não foi muita coisa. Porque eu não peguei, na verdade, as roupas, né? Teve essa... Esse drop da... Da shotgun aqui. Esses military vestes. São muito bons, diga de passagem. No próximo vídeo eu vou estar comentando sobre esses military vestes aqui. Que me deixaram um comentário, né? É... Se eles são bons de fato, né? Qual que é a melhor armadura e tal. E tudo isso eu vou citar. Tô com tudo fechado agora, né? Mas tudo isso eu vou citar no próximo vídeo, tá? Não se preocupem. E beleza. Vamos comer aqui alguma coisa. Porque nosso personagem provavelmente tá com fome, né? É... Não tá com muita, mas beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tô falando pra lá e pra cá, né? Eu tô com a vida... É... Tô com a perna quebrada, né? Aí eu tô levando mais dano ainda. Beleza. Tá bom aqui então. Bom, eu acho que esse negócio aqui teve alguma melhora. Não sei. Tem a menor ideia. Mas tá aí ainda, né? Já faz uns tempos que tá aí. De acordo com o TheFamp, isso aí deveria se auto vender mesmo no single player, né? Mas não sei não, hein? Não tô vendo muita mudança aí não, hein? Mas beleza. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Beleza. Bom, é isso então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa horda que não foi muito legal, né? Por quê? Porque eu estava esperando, né? Que tivessem os zumbis lá, né? O... O... Como é que chama lá? Os... Nossos amigões lá? Os ferals, né? Estava esperando uma... Uma... Um olázinho deles, né? Mas eles decidiram não dar um olá pra nós, né? E também eu agradeço que eles não vieram, né? Tomar um pouquinho da água aqui, ó. Opa, scrap não, pelo amor deus. Eita, não quebra o troço também não. Nossa, apertamos o botão, tudo bugado. Ah, aquela costadinha no nariz. E com a costadinha no nariz, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, então. Bom, é isso aí galera. Novamente, Feliz Natal aí pra nós, né? Todos nós. Pra vocês inscritos que já acompanham há longo tempo. Para vocês que estão entrando... Ah... Nesse... Nesse nosso tempo aqui, né? Para os novos também. Para todo mundo aí. Desejo um Feliz Natal. Boas festas aí. E... Que temos... Teremos todos aí... Cada dia, cada vez, né? Um... Uma coisa melhor aí na nossa vida, né? Podemos não ter o de melhor, né? Podemos não ter o melhor no mundo, mas... Pelo menos, né? Nós temos um ao outro. E... Também temos a companhia de nossos familiares aí. Se preocupando conosco, né? Que isso é o que importa, né? Beleza? Bom... É isso aí então galera. Esse vídeo aqui fica por aqui então. Falou os valeus. Um abraço. E... Fui! Não se esqueçam de deixar seu like se curtiu. E... Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!